Olá, muito bem, eu falo aqui de Teresina, mais uma corrida, que é agora a corrida da Independência. Essa aqui é a 12ª corrida da Independência, é a primeira vez que eu participo dela. E vale destacar algo nesse percurso aqui. Esse percurso tem um diferencial do último percurso, porque ele é uma descida e na volta é uma subida. Isso quer dizer que a gente se desgasta muito se a gente se esforçar logo no primeiro percurso. Foi o que eu fiz dessa vez, mas a minha estratégia foi melhor. E isso fez com que eu tivesse um melhor desempenho, comparado à última vez que eu corriei. Na última eu fiz 25, agora eu fiz 23 e 17. Então, mais um bom resultado, mais uma evolução. Ainda não brigando aí pelo pódio, comparado aos demais corredores de elite, porém, já estou evoluindo também nesse percurso. Isso é mais um resultado a ser comemorado, mais 5 quilômetros. E a gente só tende a celebrar a saúde. E a você que ainda não faz atividade física, faça, porque você só tem a ganhar. Mais uma corrida. Expressou-se comemorada. Fuck you! Oi! Iya! Eu tô comemorada. Eu vou conhece como nuit. E aí Eu vou te ver... ...